Entre todos o mundo, só aquele que percebeu O que esse mundo precisa é da justiça de um Deus Se for pra alguém consertar, me diga quem senão eu Se eu fui o único a perceber que esse mundo apodreceu Entra dia, sai dia, as notícias se repetem Contra o seu dono e muquira, eu vou julgar então não é nem Ele tem medo de dizer o que ninguém diria Que se uma morresse ninguém se importaria Eu toco meu caderno, eu vou matar os bandidos Quarenta segundos, causo um ataque cardíaco Acho melhor que você não fique no meu caminho Se aproximar é suicídio, melhor que desista Pode me investigar, pode tentar me pegar Mas no final vencerá a verdadeira justiça